Consciente dos desafios que terá que enfrentar, Eugénio Campos Ferreira propõe-se a consolidar a excelência da Investigação Nacional e Internacional da Universidade do Mino. O professor catedrático da Escola de Engenharia tomou posse como vice-reitor para a Investigação e Inovação, sucedendo assim no cargo a Rui Reis. A melhoria das infraestruturas e a capacitação dos centros de investigação estão entre as prioridades que pretende ajudar a concretizar. Começaria pela Ciência Aberta, iria também à capacitação dos centros em termos de ferramentas de gestão no apoio à procuração de candidaturas e à gestão de projetos, também a parte do emprego científico que está atualmente em curso, também a questão do requerimento das unidades de investigação. O reitor da Universidade do Mino reconhece responsabilidade e qualidade ao novo vice-reitor. Rui Vieira de Castro espera que Eugénio Campos Ferreira consolide o percurso de qualidade que a Academia tem traçado nesta área. Por um lado, que possa ajudar a que a Universidade prossiga este rumo de afirmação da qualidade e da quantidade da investigação que produz e do modo como articulamos essa investigação através de processos de transferência para a sociedade e para a economia. Depois, num outro plano, a capacitação das nossas unidades de investigação e a capacitação dos recursos humanos que temos dedicados à gestão de ciência e tecnologia é também um importante desafio que eu depositei nas mãos do professor Eugénio Ferreira. Para que está agora a investigação e inovação da Universidade do Mino, uma pasta central na atividade da Academia, que conta com mais de 600 projetos em desenvolvimento, equivalentes a um financiamento que ascende aos 150 milhões de euros e que conta com mais de seis centenas de investigadores bolsados. Legenda Adriana Zanotto